Tô de volta aqui no Multishow, conversando agora aqui no programa Eliminação com a Bianca. Acabou de sair da casa do Big Brother Brasil. Conseguiu dormir, descansar? Nossa, não dormi em nenhum minuto. Cheguei na minha casa, estavam todos os meus amigos me esperando pra uma festinha básica e quando eles foram embora, eu tive a curiosidade de ver tudo o que aconteceu na internet, lógico, e vim direto pra cá. Pois é, você saiu com 60% de voto. Você esperava sair, Bianca? Olha só, pensando na cabeça, eu achava que o Marcelo sairia, mas lá dentro a gente sente as coisas. Eu não sei por que eu tava sentindo que eu ia sair por aquela porta. Você tava em... Foram dois paredões consecutivos. Primeiro você resistiu, no segundo ela caiu. E você deu um anjo pro Fernando. Eu imagino o quanto doloroso deve ser ir pra dois paredões seguidos. E como eu não posso imunizar as duas pessoas que estavam no último paredão, eu vou imunizar o Fernando. Você acha que isso não te prejudicou, não? 100%, assim. Agora de fora eu vendo, lá de dentro eu não imaginei isso. Mas agora eu vendo, com certeza, se ele tivesse ido pra idão, eu, o Fernando e o Marcelo, eu acho que eu ia, de repente, me apagar e a briga ia ficar entre os dois. Bom, a Tati te deu o tiro fatal, colocando você no paredão. Tem muita mágoa, ficou chateada. Olha, mágoa eu não tenho não, assim. A única coisa que eu cobrei dela, que ela me desse uma explicação plausível pra me botar no paredão, assim. E eu achei que o que ela falou não foi inconvincente. Nessa semana, uma pessoa se afastou e se aproximou um pouco depois do líder por uma questão de... natural, não foi nada forçado. O sentimento é de traição, mas o meu coração pediu, porque eu acho que essa pessoa poderia se doar um pouco mais dentro da casa, ajudando nas tarefas. Então hoje eu indico a Bia, de novo. Por que será que ela votou em você, então? Porque o que vai e volta, lá dentro... Acho que é uma vingança, vingança, vingança. Não, não que seja uma vingança. Às vezes, no nosso inconsciente, às vezes a gente tem muitas pessoas lá dentro, sem motivos pra votar. E às vezes a gente ter votado nessa pessoa se torna um motivo pra se votar de volta. E acabou saindo por causa disso, né, Bia? Pois é, mas assim, eu tô muito tranquila, porque eu acho que eu fui justa. Eu cumpri com minhas palavras, as dores que eu pude comprar pelas pessoas, eu cumpri. E desde o começo, antes de eu entrar, eu falei que a minha dignidade valia muito mais de um milhão. E eu posso estar saindo agora dizendo que eu cumpri pelo menos com o meu desejo, que foi esse. Que eu consiga agora ganhar um milhão aqui do lado de fora com a minha dignidade e o meu trabalho, que eu acho bem melhor do que ganhar por sorte, sei lá, pelo que seja. Vou aproveitar que a Bianca já tá aqui do lado de fora pra perguntar algumas coisas do jogo, né? Quem é que tá disfarçando, quem é que tá lá completamente diferente, se montando um personagem? Então, o Marcelo começou ele, acho que ele começou a ficar preocupado com coisas que o Bial falava, pela própria Thalita, de repente, avisar isso a ele. Ele viu que a Thalita podia ser uma pessoa perigosa pro jogo, se distanciou dela, e foi pro lado das pessoas que ele achava que eram as mocinhas da trama, que é a Gi. Eu já tinha uma amizade desde o começo, não posso dizer que ela foi uma dessas, mas a Gi com certeza. Então, ele ficou entre as duas mocinhas e agora ele é um mocinho também na novela. E a Juliana, hein? Ela é realmente a santinha da casa, isso é um pouco de jogo. O que você acha disso, hein? A Juliana, ela entrou querendo ser a santinha da casa, contanto que ela e a Gi entraram numa, no começo, briga de egos. Quem seria a santinha verdadeira? É muito raro pra mim ter contato assim, masculino, amigo. E realmente, agora de uns 10 dias pra cá, de uma semana pra cá, eu não sei o que aconteceu, que ela me soltou, virou a Juliana que eu imaginava que ela fosse, e agora sim seria uma menina que eu conseguiria ser amiga da casa. Porque agora ela é quem ela é, e é esse tipo de amizade que eu quero ter, né, gente? Que é de verdade. Namoro de Tati com Marcos. Rola mesmo? Você acredita nisso aí? Olha, depois que eu saí, em tão pouco tempo, já me vieram tantos de boate sobre a Tati. Tipo? Ai, meu Deus do céu! É, aí vieram eu falar que ela gosta de mulher, né, contar esse tipo de coisa, que parece que ela ia falar isso na casa que eu vou não falando. É complicado, viu, você tá disposto a se expor, a expor às vezes segredos que eventualmente irão surgir. Eu não sei se é verdade, eu sei que o Marcos tá realmente gostando dela, agora vamos ver o que vai rolar, né, eu não sei, eu não posso julgar isso, são só boatos. Aproveitar agora o olhar fashion aqui da Bianca, qual foi a festa mais bacana, quem se vestiu melhor? Dos anos 60, com certeza. Quem é o mais elegante da casa? Eu. Tirando, Bianca, quem é mais elegante? Ai, meu Deus, difícil, viu? O povo não é muito elegante, não. Pior coisa que você passou lá dentro? Pô, atender o telefone e ir pro paredão. Alô? Atenção, você acaba de ser indicado ao paredão. O que você vai trazer como imagem da coisa mais bacana de tudo? A entrada dentro dessa casa, o show da Daniela Mercury, que mesmo eu não gostando daquele tipo de música, eu me acabei de dançar, porque o clima foi tão bom, a companhia dela foi tão maravilhosa, que assim, foi inagualável. A ponta da cidade sou eu, e a ponta da cidade é meu. Quais são os seus planos agora aqui? Ai, meus planos é trabalhar muito, eu amo trabalhar com moda, foi o que eu sempre escolhi desde pequena. Eu quero trabalhar com produção, se rolar, se tiver que trabalhar com apresentação de TV, então se tiver que trabalhar com apresentação de música, moda, eu tô aberta a tudo. Tudo tranquilo então, né? Ai, muito tranquilo, muito feliz, muito confiante, muito cheio de sonhos. E é com a Bianca que eu termino a eliminação de hoje, mas a gente volta na semana que vem com o próximo. Quem será o próximo eliminado, hein? Ai, tomara que o Marcelo. Isso você vai ver no próximo programa, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.